Olá, tudo bem? Aqui o prof. trazendo uma toalhinha, um fundo dessa toalhinha que o professor vai trazer. Estou usando as tintas Acrylex, o pincel Condor número 10, usando cinza Onix. Então, enquanto eu preencho aqui para você, eu já digo o que eu fiz aqui. Eu usei um papel sulfite, cortei no meio e botei a fita crepe para proteger e deixar uma moldura nessa toalha de lavabo branca. Estou utilizando o cinza Onix e vou preencher esse lado, porque será um fundo desfocado, mas com algumas folhas também desfocado, porque eu criei este projeto, porque eu quero mostrar a rosa que vai estar à frente aí com esse tema atrás, ou seja, esse cenário atrás. Será um cenário que você pode utilizar qualquer cor na rosa na frente. Então, eu continuo aí utilizando, retorno agora para a cor menta ou o verde cálter que você pode usar. O professor vai trazer aqui algumas opções que você pode trocar, se você não tiver aí, e que vai facilitar a sua vida. Eu coloquei fita crepe em todo ao redor, deixando assim uma moldura e protegendo a minha toalha até onde eu quero que essa pintura siga o que eu desejo. Bom, aí eu pego sempre da fita e vou trazendo a cor, aí volto para o cinza Onix, venho agora com o verde musgo e vou trabalhar essa folha aqui em cima. Eu inicio sempre da fita para dentro do meu trabalho, ou seja, para o meu tecido. Vou preenchendo bem a trama do meu tecido. O pincel que eu estou usando é o número 10, como eu já falei, de cedas mais rústica, né? Ou seja, é do cabo amarelo Condor, o meu parceiro aí Condor. E vou seguindo. Com cinza Onix, volto com um pouquinho mais e vou seguindo, preenchendo esse fundo. Uma dica que o professor pode dar para você, que é uma cidade que é muito quente, você pode também trabalhar com um pouco da misturinha ou com o diluente. Então, você vai preenchendo bem todos os pontos que precisa. Ah, professor, por que o senhor não passa já tudo direto e depois vem passando nas folhas? Porque se eu utilizar essa cor, o cinza Onix, eu vou cobrir o risco. Então, eu respeito o risco aqui, é que eu também estou respeitando a rosa, por ela ser uma cor bem clarinha que eu vou usar. E eu quero que você já aproveite e diz de onde está falando, de onde está chegando a minha live, para mim saber e deixar um oi aqui. E também é importante você dizer aí para mim, ó, estou pegando o verde pântano e vou começar agora com o verde pântano e escurecendo essa parte aqui de baixo, porque eu quero uma parte aqui do meu cenário que é mais escuro, ou seja, está mais distante. E isso vai sobressair tanto as pétalas da minha rosa e também as folhas. Bom, seguindo. Se você está me seguindo aí, já deixa no comentário. Se você quer a parte 2 dessa aula, e eu trago para você aqui o link da rosa que eu pintei noutra plataforma vizinha, que é linda, os tons de rosa e amarelo. Sigo aqui com o meu verde pântano e vou escurecendo alguns pontos aqui onde, vamos dizer, foi batida a fotografia e ficou bem distante, onde lá um ponto está bem escuro, né? Então eu vou cuidando muito bem o risco aqui para que eu não perca, né? Onde eu tenho que depois pintar as folhas, pétalas e também o caulezinho que depois vai ter aqui embaixo, que eu vou voltar só depois. Então, eu vou trabalhando com esse verde pântano, dando essa profundidade. E o que acontece quando eu trago a profundidade? Eu vou ter o volume destas folhas e também o volume da minha rosa, né? Que é a queridinha do Brasil aí, né? E é, vamos dizer aqui, a principal figura, né? Que eu desejo que ela seja em foque. Eu vou entrando com um pouquinho do pântano ao redor da minha rosa. Vou, ó, movimentos circulares para que essa tinta, ela se misture com o meu cinza Onix. Bom, agora eu vou trabalhar um pouquinho mais agora com a cor menta, tá? Ou pode ser verde caltre ou menta. Aí fica o seu critério que você achar ou tiver, né? Porque nem sempre nós temos todas as tintas. Mas quando tivermos a condição, compre, adquire, porque é super legal ter opções na hora de pintar. Vou seguindo preenchendo bem todos os cantinhos. Esse pincel, ele serve para preenchimento, né? Ele já foi criado para isso. Volto aqui com um pouquinho do meu verde pântano, aonde eu já vou definindo mais ainda este fundo já perto das folhas e pétala aqui, que eu já vou deixando pronta para vir ser feito, né? A rosa que será na segunda parte. Vou seguir aqui, ó, com o verde caltre ou o verde, é, aqui é o caltre, ou um pouquinho do meu verde musgo aqui, que eu peguei bem ao lado aqui, ó, o verde musgo, e vou preenchendo essa folhinha que está por debaixo da minha rosa, certo? Vou preenchendo e vou botar um pouquinho do menta aqui, porque isso é a natureza, né? Eu posso brincar com as cores, e como ela é desfocada, e quando a gente pinta uma folha, ela não tem várias cores, então mesmo estando distante ou desfocada, ela vai me representar em alguns pontos, tonalidades diferentes. Vou pegar um pouquinho aqui até do meu verde pinheiro, e vou dando uma sequência de cores aqui. Então, gente, aproveita, já brinca um pouco com as cores aí, ó, mesclando essas cores que eu estou passando, ó, peguei um pouco do meu pinheiro, já coloquei junto com o musgo, e vou seguindo, preenchendo, mas respeitando, ó, como eu disse, o caulizinho e as sépalas desse lado aqui. Bom, vejo ali, vou botar aqui, peraí, eu vou seguir aqui um pouquinho do meu verde cautre aqui, um pouquinho do meu musgo, eu misturo as duas cores e vou, ó, trazendo essa sensação do desfocado, preencho bem toda a traminha do meu, da minha toalha, né? E ela, ó, vai ficando, realço mais com o meu verde menta aqui, com um pouquinho do cautre, vou lá na outra folhinha, viu como eu vou brincando, ó, volto com o menta e vou brincando com as cores, onde eu vejo que precisa um pouquinho mais de cor. Até vou usar esse restinho da tinta, porque você sabe, né? Eu uso muito o restinho da minha tinta ali, ó, e vou dar uma desfocada naquele cinza Onix. Vou aqui organizar melhor, pra que você enxergue aqui em cima, e vou voltar com o meu cinza Onix. O que é essa proteção aqui que eu utilizo aqui em cima? É para que eu tenha um limite e pra que não chegue na parte de cima da minha toalha, ou seja, eu protejo aqui, que também me deixa mais livre, né, pra mim poder pintar ali e não borrar. Quando eu tirar essa fita vai ficar bem o que eu desejava, que é deixar ali um limite, um enquadramento ali, né, pra essa pintura. Vou seguindo, vou respeitando todo e qualquer risco que tem aqui da rosa e das folhas, assim por diante. Vou entrando um pouquinho, assim, ó, entre a cada rosa e o meu cenário, ou seja, o meu fundo, e vou adentrando um pouquinho pra que quando eu vier por cima, ou seja, pinto o que está por baixo primeiro, o que vier por cima já vai estar um bom acabamento, vai facilitar a minha, a sua vida aí, ó, quando você pintar. Isso é uma dica importantíssima. Ah, não precisarei vir mais aqui revisitar essa parte do fundo? Não, você vai ter sim que visitar, se assim houver necessidade. Vou pegar aqui o meu azul caribe, pode ser o azul inverno, olha a dica do prof. E não limpei o pincel, viu? Porque eu esgotei a minha tinta e estou vindo agora com o meu azul caribe, ou azul inverno, e vou colocando nessa folha, porque eu vou acabando deixando, assim, cores mais frias, né? Porque elas estão distantes, ou seja, em segundo, terceiro plano. Então, eu uso esse, ó, esse azul caribe, vou preenchendo todos os cantinhos, deixando bem desfocado ali, ó, que existiu um pouco do meu cinza onyx ali, volto, ó, com o meu cinza onyx, e vou dar aquela sequência de cores que a nossa folha tem, indiferente que ela esteja lá no segundo ou terceiro plano, ela exige, né, sombra e luz. E eu vou só fazendo os acabamentos necessários, volto com o cinza onyx, e a sujeirinha do meu pincel me ajuda bastante nesse momento pra deixar bem o acabamento. Vou seguindo, deixa eu ver aqui, trazer um pouquinho mais pra cá. Bom, sigo assim, então, com o meu verde musgo, e vou trabalhando essa folha, preenchendo ela. Ah, mas professor, o senhor não disse que tem que ser o que está embaixo primeiro? Nem sempre precisamos usar essa regra, porque aqui eu consigo trabalhar, porque é uma folha grande, volto com o azul caribe, como você está vendo, e vou mesclando as cores, ou seja, eu vou esfumando. Ó, o movimento de vai e vem, vou fazendo essa transição acontecer do azul caribe, ou azul inverno, sobre o nosso verde musgo. Vou desfocando, trabalhando, mesclando bem. Sigo aqui, ó, com um pouquinho agora do meu cinza onyx lá em cima, e já volto com o meu verde musgo em certos momentos. Bom, deixa eu ver aqui. Vou seguir passando ao meu cinza onyx, onde esse cinza remete muito tom esverdeado também, mesmo sendo chamado de cinza onyx. vou, ó, preenchendo cada cantinho, para que fique bem feito o meu fundo, o meu cenário, para que quando eu venha com a parte de cima ali, a pintura que vai ser sobreposta ali, o melhor acabamento, né? Me ajuda bastante. Continuo aqui com o cinza onyx, definindo bem esse fundo, defendendo aqui as minhas folhas, e você vai ver que no final, como vai ficar legal. e são poucas cores que você pode utilizar aí. Ah, professor, não tenho todas essas cores. Tenta sempre buscar uma escala de cores onde você tenha uma cor bem escura e venha vindo até a mais clara, né? O azul não tem um ex, pode ser o azul celeste também. Vai ficar bonito? Vai. Vai ficar igual? Não. Mas vai ficar bonito. Sigo eu aqui, ó, com cinza onyx, defendendo as folhas, fazendo bem o acabamento, o preenchimento deste tecido. No caso aqui, não está aquele limite do calor intenso. Tá bem? O ambiente bem bom. Eu estou pintando, então eu não preciso usar a misturinha ou até mesmo o diluente neste caso. Vou seguindo, utilizando, ó, ó, aqui eu mostro bastante pra você, ó, que eu vou lá em cima da fita e venho puxando da fita pra dentro, ó, esse azul caribe. Eu vou, ó, já aproveito lá na outra folha e venho trazendo da fita, puxo da fita para o meu risco, para a minha pintura. pra que não entre debaixo dessa fita pra manchar a minha parte de cima lá, o que eu não desejo. Volto aqui com cinza onyx, vou trabalhando, ó, bem a parte da folha, você vai ver aí. Ah, falando sobre a folha, falando sobre o risco. Você deve estar perguntando aí nos comentários, né, aonde eu consigo esse risco, professor? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ó, volto com o cinza ali, ou, desculpe, eu estou utilizando aqui o menta, ou como eu digo, você pode usar o menta, você pode usar o verde caltri, então são todas essas cores que eu vou utilizando aqui. Bom, voltando, enquanto eu preencho, voltando sobre o risco. O risco eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar o meu telegram. Vou pegar até um pouquinho aqui do meu azul caribe, ó, e vou mesclar nessa tonalidade do verde aqui, caltri, ou no nosso verde o menta. Ó, seguindo, então, onde é que eu encontro esse risco, um professor? No meu telegram, eu tenho lá riscos do Profimarco, que são gratuitos. Então, esse risco aqui é gratuito, onde eu trago para você a oportunidade de poder aprender um pouquinho o que o professor pode ensinar fora dos meus cursos, né? Aqui é só um gostinho do que são os meus cursos, né? Onde eu trago bastante ideias, bastante coisas de criatividade para você que aí quer renovar a sua forma de pintar, a sua forma de ser mais prático nas técnicas que o professor traz aqui para você e nos cursos que eu indico. Bom, sigo aqui, pego o meu verde musgo e vou trabalhando. Posso também trabalhar com um pouquinho do meu verde oliva aqui? Poderia. Poderia trabalhar um pouco do meu pinheiro? Poderia. Mas o professor aqui está usando o nosso verde folha, um pouquinho do nosso pinheiro. Eu posso ir mesclando, misturando aqui. Bom, trago lá em cima uma sugerinha do meu pincel. Já utilizei lá em cima e volto com o meu cinza Onix, puxando da fita para baixo, para o meu tecido, para que eu não borre debaixo. Porque se eu levar a tinta daqui lá para a fita, pode ocorrer que a tinta entre debaixo da minha fita e isso borre lá. Vou usar agora um pouquinho o meu pituá aqui nesse espaço maior. Esse aqui é um 462 do meu... da Condor, né? Esse aqui é um 10, deixa eu ver aqui. É, esse aqui é um 6, tá? Estou trabalhando aqui nesse cantinho, até apertei a fita ali, porque esse espaço é livre, né? Então, quanto maior o espaço, eu tenho que ter pincéis que me ajudem, né? O processo. Então, eu vou lá, já aproveito aqui no cantinho. Tem espaço para usar o pituá? Professor, não tenho pituá. Continue usando o cabo amarelo, porque eu vou retornar daqui a pouco com o cabo amarelo, porque tem partes para o acabamento que eu vou usar o pincel 421, que é da Condor, cabo vermelho, mas também volto com o cabo amarelo 454 ou 456, que você pode cortar e fazer todos os aparos que precisa. Bom, como eu disse, eu volto com o meu pincel cabo amarelo, vou pegar aqui um pouquinho do meu menta ou do meu coutrin aqui e vou trabalhar essa folha aqui, ó. Pode ver que ali em cima ficou um espaço, né? Onde eu não consegui entrar com o pincel, porque o nosso pituá, ele vai nos permitir um espaço que eu posso me aproximar já, sujei lá em cima, sujei não, né? Eu já vim com a sujeirinha do meu pincel e vou usar o coutrin de uma folhinha lá em cima e aqui embaixo também. Duas folhas juntamente para mostrar para vocês o que dá. Ah, é muito quente aqui, professor! Então, é muito quente, faça folha por folha. Volto aqui, ó, com um pouquinho do meu verde musgo, posso também trabalhar o meu pinheiro aqui mais embaixo, mas como o professor aqui está dando dicas também para você, ó, volto lá com menta ou com coutrin, como você desejar, e vou com um pouquinho do meu verde musgo e vou mesclando essas folhas, ó. E já quero mesclar bem, já vou usar o azul caribe ou azul inverno, assim como você desejar, ou até mesmo o celeste, ficaria bonito aqui, porque eu vou mesclar um pouquinho do meu pinheiro aqui embaixo ou até mesmo o nosso tom mais escuro que podemos utilizar aqui. Deixa eu ver para você aí. você pode também usar um pouquinho do nosso verde pântano, mas como vai ter o pântano aqui embaixo, indico mais o pinheiro. Volto aqui, ó, agora com o meu verde pântano e vou trabalhando aqui embaixo, que são pontos escuros, como eu trabalhei do outro lado, lá, o cinza ônix, na parte inferior eu já vou trabalhando o nosso verde pântano. Por quê, professor? Porque é uma parte no meu cenário que eu estou criando aqui na minha cabeça, eu não estou tendo nenhuma referência para isso, eu vejo e trago na minha sensibilidade que é uma parte que está mais abaixo. Então, como ela está mais abaixo, tem sombra das folhas, das rosas, o próprio cenário que eu estou criando na minha cabeça vai estar mais escuro embaixo. Porque tem muita folha, né? É entre a roseira aí que eu estou imaginando e trazendo para você. Então, nessa parte não terá muito foco de luz e sim a parte mais escura, né? Ó, vou entrando até um pouquinho mais em cima com esse pincel 454, número 10, para definir um pouco mais o meu fundo das folhas. Pode ver que elas ficam bem suaves, as folhas aí, porque é o que eu trouxe e que eu estou trazendo para você, que é a questão de um fundo desfocado com algumas folhas em segunda, terceira aí, né? A fase das folhas aí mais ao fundo. Então, eu vou, ó, seguindo aqui com o meu pântano, bem, ó, vou preenchendo bem, volto aqui com o pituá para eu trabalhar essa parte aqui, é movimento circular, é movimento vai e vem, volto, ó, com 454, para mim preencher mais os cantinhos perto das folhas. Então, trago, com esse pincel, fazendo, ó, a definição e separação do meu cenário e fundo das folhas com aquele fundo que está mais distante, vou preenchendo, retorno com o pituá, vejo que dá para trabalhar, ó, e vou trazendo da fita para dentro do meu trabalho, movimento, são circulares, ou como eu digo, né, circular, curtinho, ou curtinho circular, aí, né, bem, espaços menores, vou só limpando o meu pincel ao redor, claro que respeitando, não chegando próximo ao que eu já pintei, né, então, aí eu sigo trazendo esse fundo bem preenchido para que quando eu tire a fita ali, faça o acabamento, fique o ideal. se houver a necessidade, eu retorno lá, vamos agora trabalhar aqui um pouco entre as pétalas, tem mais duas folhas aqui abaixo da minha rosa, retorno aqui com o meu pântano aqui, ó, e vou trabalhando ele e vou seguindo, ó, esse tom juntamente ali, ó, com os tons mais escuros, leva a sujeirinha onde eu vejo que não cobriu bem o tecido da minha toalha, e vou já aproveitando a sujeirinha e deixando o acabamento e pode ver que essas folhas parece que elas estão em 3D, né, ou seja, lá atrás em segundo, terceiro plano, vou trabalhando aqui, o meu pântano bem ao redor dessa folha que está aqui embaixo e vou separando, ó, desta daquela outra folhinha lá, vou trabalhando o fundo que é mais escuro, posso entrar com preto aqui? Posso sim, tá? É uma dica aí que o professor pode deixar pra você aí que pode entrar com um pouco do preto bem nessa definição aí embaixo ou do outro lado lá onde nós fizemos o acabamento no tom lá do verde pântano. Vou seguindo aqui com o verde pântano, definindo essas duas folhas, vou trabalhando ao redor delas. Vou aproveitar, lavei, sequei meu pincel e vou trabalhar aqui, ó, com o meu verde menta ou cáltre, como eu disse, que são as cores que eu estou usando aqui e aquela coisa, eu vou mesclando, ó, pego um pouco de cada e vou trabalhando. Vou finalizando a folha e volto aqui com um pouquinho mais agora do meu verde musgo, porque eu disse, brinque. Utilize algumas cores que se combinam, ou seja, se conversam entre elas. Vou trazendo, trago a sujeirinha aqui pra dentro, deixando essa folha aqui mais rica em cores e vou, ó, misturando, mesclando e deixo essa folhinha aí. Eu não quero que ela apareça mais que a minha rosa, mas ela está ali presente. Vou trabalhar com o meu verde musgo aqui, já pego um pouco do meu menta e vou trabalhando bem essas cores aqui debaixo da minha pétala ali. Vou mesclando e aproveita, deixa o coraçãozinho aí prof, ou seja, o joinha. Já entrou aqui? Não é escrito? Aproveite, se inscreve. Estou trazendo aqui um pouquinho do meu verde pântano ali pra acentuar aquela sombrinha e a definição aqui embaixo da minha folha. Já sujeirinho, já taco aqui nessa folha e volto lá pra parte do fundo. Então, se você não é inscrito, como eu estava dizendo, se inscreve no canal, tem muitos vídeos, corre aqui pra baixo, rola essa câmera aí, esse celular aí você vai ver outras pinturas, outros riscos que o professor pinta e que está lá no Telegram, como eu disse. Quer participar, quer todos os riscos grátis, vem para o Telegram e lá você vai encontrar inúmeros riscos que o professor traz com carinho pra você aí do outro lado da tela. Eu estou falando porque aqui eu só estou trabalhando ali com um pouco do meu verde pântano enquanto eu falo aqui. posicionei, vou trabalhar entre o meio aqui das cépalas e também do meu caule aqui da minha rosa. Agora vou usar o pincel, lembra? O pincel cabo vermelho da Condor. Esse aqui é um 4, até pode ser um 6, mas vou usar um 4 aqui pra gente trabalhar entre essas cépalas aqui. O que serve esse pincel? Ele é para acabamento, certo? Ele serve também para preenchimento, muitas vezes o professor usa, mas tem uma técnica pra isso. Porém, ah, professor, eu prefiro o cabo amarelo. Perfeito! Cabo amarelo, tamanho menor, vai conseguir. Mas o professor indica aquilo que o professor usa. Eu estou usando este pincel porque, olha, ele vai me deixar um acabamento muito especial na minha pintura porque ele vai chegar bem próximo de onde eu quero, é um pincel menor, é aquilo que eu disse. Digo e repito, pincéis pequenos para momentos pequenos e especiais. Então, é isso aí. Utilize o pincel de forma adequada ao tamanho. É tamanho pequeno, Botei lá, depositei a tinta, venho com esse cabo amarelo, eu com os dois pincéis agora, e vou tirando um pouco daquele excesso porque ele acaba trazendo a tinta ali, trazendo o acabamento perfeito, mas ele deposita a tinta ali. então, em alguns momentos vou acentuando a sombra, vim aqui com um pouquinho do meu pântano, bem pouquinho no pincel, e vou acentuando a sombra da minha pétala. E vou fazer isso seguindo aqui toda a volta da pétala, vou escurecendo aos poucos, posso mudar um pouco do cinza ônix, ou até mesmo um pouquinho do meu pântano aqui no cantinho. Para que realçar a minha rosa? Porque ela é a pintura principal, ou seja, é a que vai brilhar nessa pintura. E o claro que sim, sim, você deve estar respondendo aí, ah, mas o fundo não é importante? Sim, é importantíssimo o fundo, sim, mas eu quero dar o, como é que eu vou dizer, um pouquinho do meu, volto aqui um pouquinho do meu cálter, ou do meu menta, como você desejar, e vou dando aquela desfocada. Voltando ao assunto, você sim, tem que ter um fundo que faça parte da sua pintura, porém, o que é que você quer destacar? O cenário, o fundo, ou a rosa? No meu caso, eu quero destacar a rosa aqui. Então, eu trago um fundo bem trabalhado, como eu estou colocando aqui, o pântano, o que eu preciso aqui dar aquela desfocada, deixar bem bonito o fundo, o meu cenário atrás, para que brilhe a minha rosa, né? Mas, claro, a minha rosa, para ela brilhar, ela precisa ter o fundo como parceiro aí dela, né? Então, sim, dedicação é tudo, isso é importante para que a sua pintura aí, você venda, que você vive aí, né? Ó, voltei com um pincelzinho 421, nesse caso aqui o número 4, pode ser um 2 também, se você preferir, e vou trazendo esse cinza onyx e vou trabalhando, ó, por detrás da pétala para fazer o acabamento. Antes eu tinha trazido ali o pincel lixado para preenchimento, agora eu vou fazer um acabamento em volta, porque quando eu vir com a pintura da rosa, né? Da pétala ali, já tem o fundo praticamente finalizado, praticamente, foi o que eu falei, não seria o suficiente, porque eu posso sim revisitar a minha pintura depois de seca e ter que dar aquele toque final, né? Ou seja, trabalhar um pouquinho mais com a tinta, mas com menos, né? Não como eu estou agora preenchendo que precisa ter mais tinta. Mas, olha aí como já vai realçando essa rosa que nem pintada está, e sim, está no tom branco, né? Por causa do tecido que é branco da minha toalha de lavabo, e ela já sai, ela se desloca, né? Se você notar aí, ó, vou usar o meu pincel maior agora, tá? Esse aqui é um 10, para eu trabalhar um pouquinho realçando aqui o tom caribe ou azul inverno, nesse caso aqui eu estou usando o caribe, então eu venho assim, realçando as cores depois que já deu aquela secada, eu preciso, ó, deixar mais em evidência o que eu quero aqui. esse tom azul, ele vai me trazer, me remeter aqui uma cor mais para o tom, assim, de cores frias, né? Um fundo mais frio com ela que vai ser bem vibrante depois a nossa rosa. E como eu estava dizendo, ó, como ela já se se desprendeu, né? Da pintura lá do fundo, olha esse branco aí, parece que se tu colocar a mão por detrás ali da folhinha, aquela anterior que eu pintei ali, parece que você vai conseguir entrar com a mão atrás da rosa. Então, isso é trazer profundidade, trazer volume para o que vai vir depois. Continua aqui, passando um pouco desse azul caribe e vou em alguns pontos, realça o verde musgo e é aquela coisa, né? Onde eu vejo ali que precisa e você vê aí que precisa que não foi preenchido bem a trama e precisa ser realçada, venha! Não tem amêndoa, não precisa também, né? Exagerar em tinta, eu só pego um pouco da tinta e vou espalhando, se você notar aí, ó, eu vou espalhando, eu não faço acúmulo de tinta, eu utilizo a tinta e vou que senão vai ficar muito grosseiro, ó, eu volto aí, ó, já com um pouco do meu verde pântano dando aquela separação aí de uma folha a outra, vou realçando em alguns pontos deixando mais escuro, porque aí havia pintado com cinza onyx, mas eu venho com um pouquinho do pântano trazendo essa definição entre as folhas aí, olha, mesmo estando elas todas desfocadas, eu consigo ver que tem, né, folhas lá atrás, que elas estão separadas, estão sobre, uma sobre a outra, mas tem definição, olha que lindo, assim, se eu olhar essa imagem assim, ó, como fosse folha sobre folha, você está gostando, está gostando da dica aqui, vou trabalhar com um pincelzinho aqui, até vou mudar o pincel, vou pegar aqui um pituar novamente, aquele número 4, e vou já utilizar aqui, ó, preto, ou já, eu estou falando em preto porque eu posso calçar o preto aqui nesse cantinho, mas aqui nesse caso eu estou trabalhando com o meu verde pântano, posso pegar, tem um momento que eu vou pegar aqui com um pouquinho do preto junto com o pântano para trazer ainda mais escuro, tá, então eu estou utilizando um pouquinho do preto aqui, ó, realçando essa parte, como eu disse, eu quero mais escura junto com o pântano, é pouco preto? É, mas com o pântano, sim, para deixar ainda mais esse fundo para o lado de cá, como eu digo, mais escuro, e o que vai acontecer? Realçar um pouco mais desse meu desfocado de folhas aí atrás, como eu estava dizendo, quanto eu vou aqui espalhando, você gostou dessa dica? Você gostou dessa pintura? Gostou de conhecer o Prof. Marco? Ah, nem me apresentei no começo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas, então se você quer ajudar o canal, ajudar o Prof. para trazer mais, porque só assim, tem que saber se você está gostando, se você curte, compartilhe aí, e ativa o sininho, para quando o professor entrar aqui com alguma pintura, você não perca, você ganha vendo as pinturas do Prof. Marco, e para isso, para ganhar, tem que ativar aí o sininho, e compartilhar e deixar o joinha, porque se não deixar o joinha, eu vou achar que não está sendo legal, olha que lindo ficou, o que você achou? Beleza, né? Então, joinha para o Prof. e vem comigo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.